Música Teve uma moça que não fez igual a Pamela. Deu uma chance a mais. Sabe o que aconteceu? Levou um, dois, três, quatro, doze! Doze golpes de faca do ex-marido em São João de Miriti, na Baixada Curulense. Ela sobreviveu, teve alta do hospital e agora quer garantia da lei para que esse homem nunca mais se aproxime. Está aí, Aline Gomes Ferreira de Souza, 32 anos, foi atacada há um mês. A vítima saía de uma confraternização e aceitou conversar com o ex-marido. Resultado, facadas. Mas, Peter Ferreira, Peixoto, usou essa arma e depois jogou a mulher ferida para fora do carro. Uma relação que já estava conturbada depois que Aline havia pedido separação. Ele, como muitos homens idiotas, não aceitava o fim do relacionamento. Como se esse fosse um direito dele ou de qualquer pessoa. Se o outro não quer, acabou. Não tem mais como continuar. Até porque é uma idiotice do ser humano querer ficar com alguém que não quer estar contigo. É irracional. Qual é o prazer disso? De você querer ficar com alguém que não te quer mais. Qual é a lógica disso? Só uma pessoa com doença mental ou com uma pauta de referência na vida, familiar nesse caso, pensa assim. Não dá. É um direito da mulher terminar a hora que ela quiser e bem entender. O ex-marido teve a prisão temporária decretada. Foi preso ou não? Está foragido ou não? Me conta aí, Denis Queiroais. Enane, o Peter Ferreira Peixoto, de 35 anos, continua foragido. A Aline passou 15 dias no hospital, entre a vida e a morte. Está aqui por um milagre, né, Aline? E é impressionante. A gente conversava antes, Enane, todos de casa. Boa noite. Boa noite. A semelhança do seu relacionamento com o caso do DJ Ives também. Você sofria todo tipo de agressão dentro de casa por 14 anos, né? É. Como é que eram as agressões? Eram verbais, já era muita pressão, já teve agressão física. Só que a gente fica, aceita, né, as desculpas, aceita o pedido de mudança, por conta mesmo do filho, mas aí chega ao extremo que chegou. Ele batia em você na frente do seu filho? Sim. E tinha os filhos dele também que você criava? Ele tem uma filha, ela ficava bastante com a gente. E você praticamente foi a segunda mãe dela ali, né? Isso. As crianças assistiam tudo, como é que era isso? Era muito complicado, né? Porque ver uma cena dessa, eles ficavam bastante nervosos. Aline, durante esse tempo você ficou cega, assim. Por que você não terminava o relacionamento? Porque eu acreditava na mudança. Eu acreditava na família, né? Tanto que seus amigos marcaram a festa, né, Hernani, atores de casa. E aí aconteceu o quê? Essa festa era para reaproximar o casal? Isso, era uma festa, era uma festa no dia 12 de junho, onde tinham casais e nós fomos convidados. E aí, na volta? Aí na volta eu ganhei de presente 12 facadas. 12 facadas e ainda jogou você do carro em movimento? Em movimento, sim. Só que aí eu consegui gritar, aí saiu um casal no momento, né, que ele me jogou para fora do carro e esse casal me ajudou. Eu consegui ligar para o meu irmão, eram três e pouca da manhã, consegui contato com ele ainda. Aí o pessoal da festa me levou para o hospital de São João e lá em São João não tinha recurso. Meu irmão me levou para o hospital de Nova Iguaçu. E quando você viu esse caso aí do DJ Ives lá em Fortaleza, o que é que passou na sua cabeça? Que eu era para ter feito o mesmo. Se você tivesse dado um fim no relacionamento antes, né? E antes, quando vocês namoravam, o seu ex-marido era tranquilo? Não tanto, porque ele já implicava com amizade, já implicava com roupa. Então ali já era para me ter corrido, né? Aí fui insistindo, fui insistindo, até que falta de aviso não foi. Quem te avisava? Minha família, algumas amigas, inclusive ele não gostava. O pessoal da família aqui era contra, ele também não gostava. Agora a família dele sabe onde ele está escondido, né? Por que você acredita nisso? Eu acredito nisso, porque a avó foi visitar o neto e lá ela ligou para ele. Então eu acredito que ela saiba, assim, onde ele está. E agora você está com várias marcas no corpo, né, Aline? Inclusive esse curativo aqui é o quê? Isso aqui foi uma cirurgia que foi feita, porque uma das facadas atingiu minha traqueia. Aí lá no hospital, o tempo que eu fiquei lá, eu fiquei com uma tracostomia, né? Para auxiliar na respiração. Aí quando eu vim para casa, eles fizeram outra cirurgia para retirada da cânula. Aí agora está em fase de cicatrização. Obrigado, a gente espera que você se recupere o mais rápido possível. E que o Peter Ferreira Peixoto seja preso, Hernani. E que o Peter Ferreira Peixoto seja preso de cicatrização. E que o Peter Ferreira Peixoto seja preso de cicatrização. E que o Peter Ferreira Peixoto seja preso de cicatrização. E que o Peter Ferreira Peixoto seja preso de cicatrização. E que o Peter Ferreira Peixoto seja preso de cicatrização. E que o Peter Ferreira Peixoto seja preso de cicatrização. E que o Peter Ferreira Peixoto seja preso de cicatrização. E que o Peter Ferreira Peixoto seja preso de cicatrização. E que o Peter Ferreira Peixoto seja preso de cicatrização. E que o Peter Ferreira Peixoto seja preso de cicatrização. Obrigado.